Após uma pausa de 10 anos, o grupo retorna e retorna de forma especial, ocupando aqui a plataforma da estação ferroviária no Quinta da Boa Música. Eu converso com dois integrantes do grupo. O primeiro aqui, o Andy. Como que é para vocês retornarem o grupo após 10 anos nessa paradinha? Na verdade, para nós é muito especial. Em dois sentidos. Primeiro, a volta em si, que já é um fator marcante para nós. E segundo, pelo projeto aqui, que ele é muito representativo para a região, para as bandas da região. E sendo assim, para nós é duplamente especial voltar e voltar na Quinta da Boa Música. É um projeto bacana, dá uma visibilidade, né? Sobretudo para essa parte underground, né? O pessoal que está tentando trabalhar o material próprio, composições próprias como vocês têm, né? Especialmente para a banda que traz o som autoral. Porque aqui você não tem uma espécie de compromisso de não tocar. Porque geralmente quando você toca nos locais, você tem aquela coisa de você tem que agradar a todo custo. E você acaba que você, quando toca autoral, fica difícil, porque as pessoas não conhecem e tal. Você tem uma dificuldade de introduzir a música autoral. Aqui, você tem a oportunidade de poder fazer isso com mais liberdade, né? E isso é que torna o projeto aqui ainda mais bacana. Legal. Bom, conversa agora com o Rafinha Delfino, que é o baterista da banda. Para vocês, vocês vão misturar no show de hoje à noite, autorais com cover, só autorais. O que vocês estão pensando no repertório? Isso. Antes dessa pausa que a gente fez, né? Aproximadamente 10 anos, a gente tem dois trabalhos autorais. Então a gente vai trazer alguma coisa desses dois trabalhos. E clássicos do rock. Clássicos mesmo, assim, que o pessoal sempre aceita bem. E a gente vai fazer uma mescla entre o autoral e esses clássicos. É uma honra para mim tocar aqui, no espaço, com essa banda aqui. Bacana. Além disso, tem o pessoal do Pops, que também, o Popsie, né? Que vai estar se apresentando aqui. Mas antes disso, a gente vai ter um gostinho especial do que vai rolar aqui à noite. Será que vocês poderiam mostrar, dar uma palhinha da música? Como que se chama essa música de vocês? É uma autoral, não é? Essa música é autoral e ela é um single que a gente fez há cerca de um ano. Ela marca o nosso retorno de uma maneira especial, que foi uma música que eu acabei compondo para fazer uma surpresa para a minha, ainda não esposa, no casamento dela. Então, também é uma situação bastante especial para a gente poder já dar essa palhinha para você com esse som. Como é que ela chama a música? Para sempre, Lani. Você e eu chegamos aqui Esse é o melhor presente que Deus deu para mim Cada passo meu Me levou a ti E hoje eu vou prometer fazer você feliz Todo mundo pode ver Meu coração é pra você Euclides Oliva para o Jornal Cidade